O presidente Jair Bolsonaro armou a população brasileira, principalmente os seus seguidores, nos últimos anos, de caso pensado, pensando neste momento, exatamente neste momento que ele estava pensando. É um momento de definição da democracia brasileira, é um momento em que ele pode sair vitorioso, como pode sair derrotado das urnas, e caso saia derrotado das urnas, ele pode não reconhecer o resultado e jogar os seus seguidores para, de uma forma violenta, questionar a democracia brasileira, questionar a vontade que saiu das urnas. Isso já começou, esse processo já começou, através de uma série de pessoas que morreram. Tivemos Marcela Ruda assassinado em Foz do Iguaçu, tivemos assassinado em Confresa, tivemos assassinado em Fortaleza, tivemos assassinado de bolsonaristas também, porque esse clima de arma, esse clima de violência colocado na rua pelo presidente da República, porque é claro que acaba fazendo vítimas de todos os lados. Mas é claro que as vítimas são um número muito maior do lado dos petistas do que do lado dos bolsonaristas. O que acontece é que 70% da população brasileira, segundo o Datafúlia, repudia o projeto do presidente da República de armar a população, de facilitar o acesso às armas. Principalmente evangélicos, pessoas religiosas, pessoas religiosas que o presidente disse seguir, eles repudiam, porque eles sabem o que está escrito nas Sagradas Escrituras, eles sabem o que está escrito na Bíblia, nos Evangelhos, eles sabem, por exemplo, que Cristo, na hora que um dos seus discípulos tentou e acertou com uma espada a orelha de um soldado, no momento da prisão dele, ele pegou a orelha, colocou de volta o soldado e falou, não, é assim que as coisas vão se resolver, mas é assim que Bolsonaro quer resolver as coisas. E neste momento, a gente vê o quê? A gente vê Roberto Jefferson, um dos principais aliados do presidente da República, um amigo pessoal do presidente da República, apesar dele negar Roberto Jefferson, como Pedro negou Cristo três vezes. O Bolsonaro naquele dia negou Roberto Jefferson numa trinca seguida, exatamente porque ele não queria se envolver com aquilo que ele tinha pregado. Ele tinha pregado o quê? Armem-se, fuzil. O Bolsonaro falou que o sonho dele era que todo brasileiro tivesse um fuzil na mão. Ele falou que o fuzil e as armas são para defender a liberdade. E o Roberto Jefferson, na hora que tentou matar dois policiais federais, falou o quê? Estou aqui para defender a liberdade. Ora, isso não é coincidência. Isso não é coincidência. Isso é o Roberto Jefferson colocando em prática a política armamentista violenta e golpista de Jair Bolsonaro. Só não vê quem não quer. O que é o Roberto Jefferson colocando em prática armamentista de Jair Bolsonaro.